Caralho! Pega, chate! Suporte da cabeça! E tem paraquedas aqui, é? Se apertar algum botãozinho lá de cima, dá um... Tirou! Tem, mas se ligaram! Tomou o susto da porra! Chate! Tem paraquedas aqui pra injetar, viu? Só que tiraram! Oh! Tá tudo em russo aqui, ó! Será que já usaram esse avião na guerra? Quem que deu? Deu tchauzinho, mano! De novo? De novo? De novo! Passou voltando só para te dar! Aí, chefe, o Cabrito tava perguntando qual o Instagram dela! Instagram dela? É fácil conseguir! Oi! Ai, Cabrito! Estourou, hein? Estourei, pai! Valeu! Valeu! Fica, você é meu braço? Fica, tá me vendo? Caralho, muito pica, mano! Tem o lugar daqui atrás, né, que você vai? Não! É, pô! Negativo! Como não? Caralho, tem até o bagulho de aqui, ó! De bomba, ó! Tu é na frente ou... É, pô! Acho que é! Um na frente, outro atrás! Tá! Não! Aqui é o piloto! Aqui é o piloto! Vai ficar vendo a mão! Olha o cheiro de... Mano, cheiro de guerra, mano! Cheira! Não, velho! Levanta aí, pô! Eu tô com medo, galera! Última vez que eu... Bota o pé! O cheiro de guerra aí, ó! Sim! Hummm! O que é cheiro de maconha? Turminha não pode ficar parado! Esse motor é fantástico! Olha lá! Olha lá! 64% do peito em torno! Em teoria, esse seria o paraquedas, né? É! Em teoria! Eu acho que é você, né? Deixa eu ver! 62% é titânico! Ó! Eu vou mostrar um vídeo pra vocês! Caralho! Pra vocês terem ideia o que é de duro e senão! É de duro no sentido... Resistente! Ah! Divulga a live no Insta! Lindo! Agora que vai voar! Vou postar! Caralho! Vou tirar uma foto minha aqui hoje, né? Não! Mas aqui fora... Tem um capacete de piloto! Tem! Tem, pai! Engraça! Vamos soltar uma bruxa aí! Pra cheirar! Eles não tem como não viajar! Como é que aguenta isso pra cheirar? Ah! Tem que ser homem, pai! Estou recebendo aula! Estou do rosto! Estou aprendendo hoje! Estou estimulando caça! Estivendo hoje na minha carteira, né? É! Ah! Vai cortar grama? Cortador de grama? Caralho! Pega o Cusquinha! Senta aí! Pra dar uma volta? É kart, pai! É igual kart! Ah! Primeiro! Ó! Primeiro! Ó! Foi mal! Primeiro tem que sair esse cara aqui! Rapaziada tá chegando! Vai dar um rolezinho de caça agora! Deixa eu ver os procedimentos! Aqui é simples! Amarrou! Aí ele vai começar a puxar! Ah! Pereta! Só isso! Se quiser ajuda, chefe! Tamo aqui pra isso, viu? Para pra ele ir pra onde? Eu vou na rua pra tirar o carro! É! Vai embora hoje! Olha, caralho! Você vai nesse? Ah! Eu tô querendo, né? Ah! Lógico! Você é vida louca! Eu queria uma força G, pô! Força G! Força G? Que é pra ver como é! Foda, né? Também! Pra reagir, pra ver como é! Também! Eu acho que eu não aguentaria não! Esse desmaio! Eu acho! Opa! 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 Vou botar a capa assim! Pode ser! Tem que botar um prazer. Olha o cara aí, ó Tem alguém que tá passando no helicóptero? Tô escutando Cadê? Tu tá vendo? Ah, tá lá na frente ali, ó Porra Tô escutando parado até aqui, véi Será que ele tá fazendo a aura ali junto? Que isso, pai? Nem foder que vai querer Nem fodendo Tá fazendo um cintur? Pate-pate? Ah, tá É um amigo Ó Eu acho que ali tá fazendo Eu acho que tá fazendo O que ele vai fazer ali? Pate-pate, é Opa Tem alguém jogando Aí, ó Opa 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 Não, assim, ó Cara, ele tá muito pouco Eu vou te mostrar como é Que eu já vi lá no avião O cara vai Vem, vem Aí depois vai Andando Toma Toma Tá boa Oi, que zíquilo Opa Calma, deixa eu ajudar aqui, véi Deixa eu ajudar aqui o cara pra pousar Vai, pai Vai, pará, pará Vai, pará, pará Mais uma operação de sucesso O cara tá rindo de você lá, pai Tá rindo, tá rindo Eu não queria distrair o cara Vai que ele achou que eu tava Aprendendo alguma coisa Já vai tirar sua foto aqui, ó Opa Cê é louco Já ganhou uma foto no feed Dias de luta, dias de glória Vai Ou você quer com o caça ali? Você tirando caça? Pede pro cara Você puxando caça, porra Pede Pede você puxando caça Aí, ó Tira aqui Aqui, ó Fortuna Olha pra cá Te mando depois Mano, olha só Fortuna Você pode tirar uma foto depois Depois Vem pra live que tamo puxando aqui, viu Pega Pode clicar Aí, ó Ele vai lá Colocar lá dentro Já pega a hora aí, rapaziada Olha a hora aí, como é Prendeu ali, dois Puxou Pegou E prende Ó Eita, porra Quebrou Não, mas aqui Não, mas aqui Você fica Tá segura, porra Tá segura Olha que tá Que o Margo vai cuidar Vem pra cá Vem pra cá Pai Tamo aqui no aeroporto Que eu vier no copo Rapaz Vem pra cá 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 Puxa Dá pra puxar O braço não vai nada Cuidado Vai quebrar, hein, pai Ixi, cuidado Olha tudo Olha tudo, pai Olha lá em cima Tira daqui Tira aí, baixo Tira Tudo que existe É igual a moto É igual a moto Esqueça, vamos passear Já posso contar o meio, né Eu vou trabalhar aqui, pai Tô surdo, velho Olha o outro Chegando ali, ó Olha o cara tá treinamento, véi Rapaziada, como tá a qualidade da live? Tá de boa agora? 100% Tá, então vamos Opa Tá, então vamos deixar aí no celular Que ele não vai decolar, tá ligado? Ele vai só Tô gritando Aham Pode falar, alto Tá muito barulho QPA Torre de controle Aham Plano de voo Confirmado John Vlogs caça L39 Albatros Decolando de Guarulhos Aham A nave está na pista Guarulhos É, é, Guarulhos não Decolando de navegantes O vento tá 3 nós e meio Pro sudoeste Por favor, cuidado com pedestres na No taxiway, tá? Confirmado o voo Pro sudoeste Beleza Pode vir, pai Você quer que escuta de tu não, rapaz Aham 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 Ei Que porra de tapa foi esse? Como tá o clima? Aham Tapa do caralho Que tapa? Fim e leve Bateu forte? Porra, tu não é homem, caralho Postura Aham Postura, né? É, claro Faz de novo, faz de novo Mais forte Eu não vou atingir Vai, vai, vai Eu não vou bater Eu tô deixando, vai Ah, vai Mais forte Homem, homem Qual foi? Caralho, meu amor Tanto caralho Tanto caralho Vamos ver Opa, as checagens aqui do voo Pai, comenta com ele como é que tá Né? Pegou uma das entrevistas, né? Chapô Tá chacanado, né, pai? Chapô, chapô, chapô Por que? Bota aí Pra quê? Bota aí, pô Oxi Opa, pegamos uma página do livro do China, pai Vamos comer Rapaziada Oxi Tá querendo comprar um guarda-chuva? Não, eu vou ter que você dar um duplo. Ai! Um briefing, vem cá. Opa, vambora. Não precisa dar, Vinou. Ah! Que foi? Caralho! Só desgraça. Tá subindo? Meu Deus! Caralho, eu não tinha ouvido porra nenhuma, viado. É normal. Ah, normal? Normal. Ok, ok. Tu vai manter essa coisa... Eu não sei porque que veio o guarda-chuva também, viado. Cadê? Quero ver aqui. Caralho, eu fiquei surdaço. Você vai fazer piruita os caras, né? É, é, é. Nós só vamos correr na pista, mas... Ixi, não chega não, é? E os remédios aí que eu não tomei? O Vivotril e o... E o Tadala. O Tadala. O Tadala, hein? O Tadala, hein? Segura na puta dele, professor. Segura na puta dele. Pé direito em cima da cena. Pode, segura na puta dele, professor. Fica em pé. Fica em pé. Só não mexe nem no freio em nada porque tu me tirou a autoridade da frente e aí nós vamos ter um problema. Tá bom? Vixe, calma aí, calma, 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 calma. Não mexe aonde? Importantíssimo. Não mexa em nada. Curta. Tá. Muito menos aqui, ó. No freio. Tem nada porque tu me tirou a autoridade. Só não explica. Não encorre, só fica aqui. Não, boa. E curte na boa. Bota a mão aqui e curte na boa. Só não pega no freio porque tu me tirou o freio. Ele já vai bater merda, hein? Ele já vai bater merda, hein? Pensa por Deus. Assim não tem como trocar. Não tem como trocar. Não tem como trocar. Chora. Tá bom? Eu vou te amarrar como se nós fossemos voado. Rapaz. Então não é melhor sentar na frente que você tem sempre na... Ah, o pezinho aonde vai. Ah, tá aqui atrás. Aqui tá o refio todo. Calma. E se eu fizer assim sem querer, ó? Isso aqui já roubei sua... Roubei seu comando aqui assim? Não. Então tá tranquilo. Só se apertar o freio. Entendeu? Não vou apertar o freio. Porque aqui nós tá sem freio, né? Quer que eu puxar aqui também? Não, primeiro eu tenho que... Tá? Deixar maior. Tá? Muito... Caralho, chat. Cês tão vendo o bagulho que eu tô me envolvendo, né, chat? É muito rápido isso aqui, é? Puta como? Eu vou levar a galera comigo. Vai todo mundo junto? Vai, eu vou segurando a galera comigo. Como não? Primeira live de caça do Brasil. Pera aí. Vai? Esse aí? Põe um abraço aí. Ah, pera aí. Aí joga aqui, ó. Bora. Caralho. E os caras entram aqui em dez segundos, né? Sim. Pera aí que agora eu vou fazer o processo de amarração, pô. Posso formar um pouquinho? É engraçado que você cortou a sua orelha aqui. É engraçado aí. Tranquilo, pô. É, ele é de vapor, né? Ele é de vapor demais. Ele é um paraquedas. Se fosse ejetar, ó. Eu saio de paraquedas, pô. Ele é um paraquedas. Se fosse ejetar, ó. Eu saio de paraquedas, pô. Quer testar pra ver se tá bom paraquedas? Ele é um paraquedas. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Vou dar um rolê, mãe. Ah. Vou dar um rolê. Mas, se eu botar um aparelho, vai explotar só um barulho. Nós vai brincar aqui com o avião da guerra. Não. Não. Acho que a gente é um chave a dois, só que um trabalho parou. Aí, um caralho pegou. Você te chama louco, né? Fala pra você. Só que, se pudesse folgar um porquê. Tá aí, ó. Mas tá de boa, né? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É assim. É. É pra você ver, ué. É pra você ver, ué. Olha a fonte externa. Pergunta a bateria, né? Ah. Mas não vai sair do chão, não. Só vai botar o nosso celular por hora só. Vem contra. Show. Ok? Ok. Agora, quando eu baixar o canopim... Só fica aqui e reza. Não. Quando eu baixar o canopim, tu vai pegar essa alavanca e empurrar no lock. Show. Essa alavanca no lock. Ok. Ok? Depois. Quando... Quando eu desligar o avião, botar ele nessa posição, tu não abre a cabine. De jeito nenhum até eu não te dar a ordem. Show. Porque eu vou estar pressurizado. Senão vai ajetar a cabine. Tá bom? Ok. Então vou fechar. É, ué merda, chat. Pode ir? Pode travar. Aí tá. Só isso. Tchau, gente! Pode ir para a live? 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 Vai botar? Vai botar? Já, já, já. Vai chover? Vai chover? Cara, esse não enxer é teletrópia. Vambora, porra. Ou! Vocês querem a live aqui? Calma aí, che? Calma aí, che? Aqui fora ou aqui comigo? Agora vai ter que seguir. É só assim. Chora. Mas vai só na pista. Os dois contro... Porra. Não vai subir, não. Acho que não vai subir, não. Ele só vai rápido ali e para. Entendeu, chat? Marcos. Marcos. Grava. Grava para o fora. Grava para os stories também, pô. Aí, Getúlio. Faz vídeo para os stories. Grava. Tira a foto, tira a foto. Pede para o Marcos tirar foto. Caralho, rapaziada. Olha a pica. Vocês não queriam live? Então tome. Agora... Afasta um pouquinho que o traço vai rodar. Show. Caralho, olha aqui. Fica tranquilo que eu vou acionar e depois a gente vai ter comunicações. Tá bom? Show. Não. Só uma corrida. Esqueci aí. Me esqueci de fechar. Beleza? Beleza? A externa está ligada? Pode ligar. Pode ligar. Tá ligado? Tá ligado? Luz vermelha é boa ou ruim? Tá ligado, hein? Quando está desligado não tem problema. Bom, agora deixa eu fazer a partida dele, ok? Show. É só aqui, ó. É só aqui, ó. Tem o perno para queda Agora meu piloto Tem o perno para queda 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 Vamos lá. 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 Valeu. O bicho é rápido, mano. Tinha que decolar. O tempo tá ruim, né? Aí, ó. Dá pra fazer... Aí eu tenho. O que? Tá vendo? Vixe, aí fodeu. Ali é doido. É o vermelhinho aqui. É o vermelhinho aqui? Vai, Márcio. Vai, Márcio, tira as fotos aí, pai. Tira as fotos aí, pai. Ai, minha cabeça tá doendo. Ai. Você não bateu assim. Você bateu mais forte a primeira vez. Ah, tu quer que eu vá, tu? Vai que eu vou fazer isso. Vai. 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 Oh, 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 oh. Ele sabe que eu não brinco com ele, com essas porras, né? Eu também, você sabe que eu não brinco com tu nessas porras, né? Eu também não brinco com essa porra, tem que ir nessa não, rapaz. Que é homen. Tá maroco, tio? Homem. Esse pé, primeiro. Que é homen. Por isso que eu tô nem pra tirar uma foto, hein, mano. Poxa, tirei várias já, pô. Tira uma foto aqui, eu e o meu co-piloto, pai. Bora. Vai lá, porra. Pra lá, de costas. Ei, calma. Eles estão jogando. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, pai. Aê, João Broi. Tira muito rápido, mano. Agora tira uma foto aqui embaixo, nossa. É rápido isso. Não deu nada. Mas pega o avião inteiro, né? Avião você pega inteiro, não é que ela pega uma foto. Ensina ele a tirar foto. Claro. Tem que pegar o avião inteiro, não um pedacinho do avião. Quer fazer foto, ó? Aquela esticada na câmera. Forte. E todo mundo para pra olhar. Vai passando em todo mundo. Ah, imagina. Os celulares de todo mundo. Vai pegar um jato. Chat, que nem eu disse pra vocês. A gente vai fazer um rolê depois. A gente vai dar um rolezão. Lupi. Essa loucura toda. Vai fazer um conteúdo brabo pra vocês. Aí eu não sei se faço gravado e posto depois. Como se fosse uma live. E faz... Né? Na hora. A gente tem que ver. Muito brabo, mano. E quando é jeta? Como que é? A cadeira toda? A cadeira toda, né? Fala. Precisa de ajuda, professor. Fala. Você é mecânico, cara. Fala. Precisa de ajuda, professor. Vai lá, vai lá. Você tá tentando puxar, porra. Tu é o quê, cara? E você é o quê? Um merda? É, senhor. Você é o estagiário. É, senhor, um merda. E aí? Eu que tirei ele. Agora você que vai botar de volta. É. Qualquer botãozinho, joga ele pra fora. Não. São duas alças aqui no meio. Só que se o cara, no desamarrar, não botou algum pilho de travamento no chão, Foi igual o cara segurando. Agora? Não, acho que vai ter que dita. Já aconteceram centenas de exceções não intencionais. Entendeu? Aqui no Brasil tem umas três. Os três... Não, mais. Tem mais um bicho desse fora. Aí é caro pra caramba. Botou toda a cadeira. O bicho tudo. Paraquedas. Enrola. Aí vira uma pica mais. Fora onde salta? Não, eu salto ainda, mas... Tem não? A casa tem pegando sal. Não. Aplicativo? Não, tem que passar. Só que aí eu tô com... Tem que ativar o mundo, né? Chega lá, já ativa. Caralho, esse bagulho é maneiro. O quê? Oxe. É. É bom, entendeu? Pra live. Eu também não dá, mas só que não tem cor. É preta. Meu preto. Eu comprei por lá em Estados Unidos. Ah, claro. Isso é bom. Fantástico, não. Tô perguntando. Qual o quê? Por quê? Não tô filmando nada. Ele não consegue ver. Entendeu? Vou fingir que eu dei o rolê, né? No meu stories. Vou fingir que eu dei o rolê no meu stories. Até a gente fazer o verdadeiro. Com a GoProzinha. Tem o lugar da GoPro ali, tá? Tem que ver. E outro. Muito alto. É. Pia rápida, né? Três. Cês só vê o bicho é o céu. Três. Os Estados Unidos, é 44, eu acho. Três. Tem mais? Ó, tem cara. Os cachorros mordentos, você dá pra tudo. Tá bom, ligou o motor, mas... Chat, não tem como fazer. Porque esses caras passam aqui, ó. Cê tá vendo a altura? Cê tá vendo a altura desse hangar? Eles passam aqui na altura do hangar voando aqui na pista, ó. E sobe ali, que nem louco. Não tem como fazer isso com essas nuvens do jeito que tá, pô. Aí, ó. O cara gostou, viado. Aí, ó. O cara gostou pra caralho. Aí foi só pra mostrar pra vocês que tem essa parada funcionando. Toda coisa rodando. Primeira live dando uma volta no quarteirão de caça. Caralho. Gostaram, rapaziada? Bora trabalhar, pai. Trabalhar. Cadê? Trabalhar. Então... Trabalhar. Ah, tá. Pô, é verdade. Trabalhar? Tá de póker? Tá dizendo que a vida é bonãe? Ah, vai você também, pô. Cê tá aí de fone segurando... Tá onde? Tá no baile, porra? Eu sou chute. Me respeita. Eu que faço... Eu sou argentino. Me respeita. Me respeita. Me respeita. Sai da frente. Sai da frente, por favor, senhor. Eu? Falei. Aprende, pai. Vai mandar pra frente. Vai mandar pra frente. Ixi, vai dar merda. Ixi. Tem força não, hein. Tem força não, hein, chefe. Cabrito! Cabrito! Segura, porra! Meu Deus do céu! Segura, Cabrito! É igual moto! Vai botar onde? Aqui dentro, rapaz. Cuidado pra não bater a asa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. É foda. Já fiz, pô. Não, não faz porra nenhuma, não. Vai lá. Já fiz! Não, não faz porra nenhuma. Não, não faz porra nenhuma. Não faz porra nenhuma. Foda. Ai, ai, ai. Tu era pra segurar, tu deixou o bagulho ir. Falhou já. Não. Ai, se eu quebrar, eu vou ter que pagar 3 milhões. Tudo isso. O dinheiro é foda. Tá duro, tá duro. Três milhões... É três milhões mesmo? Acho que é. Seiscentos mil... É três milhões mesmo a tropa que ele parou? Setecentos mil dólares vezes cinco. Sete vezes cinco... Três milhões só um pneu? Não. Quarenta, uns quatro milhão, viado. Uns quatro milhão pra cima. Não. Será? Que loucura esse pneu? Três milhões, véi. Não, não, não. Pneu? Só pneu. Tem três. Cada um é um milhão. Aí o avião é um milhão, é quatro milhão. Tá maruco, viado. Aí tá maruquito. Ele aguenta pra pousar? Tá bom. Acredito, viu? Eu acredito. Eu acredito. É o que não fura. Acredita nele? Não, né? Também não. Acredita. E aí? Os caras de moto. Vamos pra onde agora? No carro? Foi? Nada. Tá chacanado, né? Agora vamos guardar essa porra aí. Vamos guardar meu fundo também, né, pai? É, tu virou o chefe da porra da aviação agora? Ah? Tomar no cu? É isso mesmo que tu me xinga. Vai lá. Mas não é porque eu quero, não é porque o cabrito falou, não. Tá, deixou. Tá? Não. É. É. Eu tirei daqui. Tá chapando já, né? Já começou a chapar muito já. Já começou a chapar muito. Viagem. Viagem. Aqui, cara. Ó que viagem. Que viagem, ó. É porque depois eu tava aqui pra lá, né? Ah, você tá dando de medo agora. É. Nem prestar atenção, né? Ah, se não prestar atenção, vai dar isso. Vamos fazer baile funk? Hã? Baile funk? Baile funk, bora. Sabe o VT? Ô meu lindo, deixa eu colocar junto. Isso. Toma. Vai, dança essa porra coisa, pai, pai, pai. Paile de funk, vai. Vai tu também, vai tu também. Pega ali, pega ali, pega ali. Tem que soltar a música, porra. Bota a música no seu celular. Eu tô com o 3G, meu filho. Não tem uma baixada, nada? Acontece que eu vou colocar a música. Ah, vou fazer o baile funk aqui, mano. Ah, tem o trem. Caralho, caralho. Caralho. Vamos fazer o baile funk aqui no Mal Batroc. Aonde? Aqui, ó. Tá bom o cabestudo aqui? Aqui, ó. Bora. Bota a música. Mas eu não tenho... Nenhuma baixada, nada? Não, não tenho, mas não é esse que rumina. Mas bota só pra sentir que daí não edit muda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mais novo. Ó, e a gente entra assim, ó. A gente entra assim. Ó. Você entra de lá e eu vou entrar daqui. Tá ligado? Você, tipo, gravando pra lá. É. Tá, vai mais pra lá então que tá pegando. A gente entra mais pra trás. A gente entra assim, ó. Sure Ramos. Vai fazer o bolo. Vai fazer o bolo, o chileiro? Vai pra fechar! Vamos aí! Tá no par do medium! Isso occupied, hein,やって cada c Idaho! Eu vou dançar de lado, vou rebolar, gostoso, danço pro DJ do Carlinhos DJ KG. Oh! Agora entra você. É, você, cadê um senhor? Segura aqui, hein. Vai, vai. Vai vocês dois, tá ligado? É isso. Não, entra assim. Aí, ó. Como se fosse um tom dado? Bora, pô! Que errado aí? Bora, bora, bora! Buena, bora, bora! E pronto, bora. Bora, bora, bora! E pronto, bora, bora! Bora. Bora, bora. Esse aqui quebrou o guarda-chuva, aí fodeu. Ficou lá pra dentro. Quebrou o guarda-chuva? Não, não consegue nem chegar ali. Tem que puxar a era, eu acho. Tem que puxar a era esse aqui. Esse aí vale 10k. Só o guarda-chuva. Quando eu tomar a chuva, vou lembrar de ti. Quando eu tomar a chuva, vale. Ai, tu foi esperto. Agora ele vai tomar a chuva na cabeça e tu... Vou lembrar de ti. Tamo junto. Valeu. Valeu. Falou, rapaziada. Obrigadão, irmão. Valeu, irmão. Prazer em conhecer o Ciri. Valeu. Falou. Valeu. Ó, lógico. Ficou pica, chat? Não vai ter molho aqui, não. Trabalha e frutas. A gente tá falando de fruta. Entendeu? A fruta que cê gosta? É. Qual fruta cê gosta? Não é que é moranquinha de putaria, não. É fruta pra comer. Moranquinha que eu gosto, mesmo pra furita, entendeu, pai? É. Entendeu, pai? Nada de putaria leve, não, tu, ó. Pá. Gente, ela é espetado. Conte o outro na recenha. Com o nosso brother, parceiro. Entendeu? A cara que gosta aí. Entendeu? Nada mais, nada menos. Nada de putaria, enfim, não, pai. Cê prefere morango ou banana? Morango. Ah, agora entendi. Ah, mano. Cê não falou sem putaria, sem nada? Os parceiros é só banana, fi. Aí. 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 Aí começa a putaria, cara. Aí começa a ir parar a manada. Aí. Molanguinho. Molanguinho. Abre aí. Chega? Não. Ô, pai, vai mais pra frente aí. Abre aqui. Ó, abra o outro mar aí. Aí. Vou rebolar gostoso. Vou rebolar gostoso. O quê? Vou rebolar de lado. Deixa aí. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar aqui. Tem uma mão e uma perda, vai. Só pra te avisar. Abraço. Ah, eu pego contigo depois aí. Esse cara já faz o corte, ó. Cadê? Esse cara faz o corte rápido, né? Ele vai muito rápido na manhã. A ticha é lá e já pega o clipe na hora, feio. Tchau, gente. Um abraço, obrigado aí, irmão. Valeu, meu chefe. Valeu, viu? Tamo junto, muito obrigado. Foi bom a pista, hein? Foi bom demais. Foi bom demais. Valeu, chefe. Agora ele ativa, vou voltar. Já bota o silencioso. Poxa, não esquece que eu estou aqui, né? Para, meu filho lindo do pai. O que a gente não faz, né, filho? Para ficar famoso, né? Está no porta-mala, tu vai. Se fosse para eu pedir para ti aí, tu não ia. Claro que não. Foda, né, cara? Aí, ó. Aí, ó. Nós vamos ter que fazer rolê com a rádio. Pois é, ele falou que está vindo para cá, mas ele falou que o tempo não dá. O tempo não tem como, pô. Falei para a galera. Galera, se tivesse sol, nós teríamos decolado. É que os caras passam aqui embaixo, aqui rasgando, eles puxam para cima, ó. Sobe. Sobe a milhão. O cara do barco lá está com a carne passada já, cara. Vantagem tem. Já vai chegar lá com a machucana. Com a boca rebolando. É só aqui, ó. Os lotes aí devem estar tudo caros, ó. Cara, os caras venderam tudo, velho. Que loucura. Bora, homem. Meu, cara. E aí, pai? Está trabalhando, é? Que isso? De boa, tranquilo? Junta aí. Está botando vidro, é? Certeza. Vamos colocar lá no impedimento, lá. Aí, ó. Bora, bora. Aí, ó. O homem que está fazendo tudo o prédio aí, ó. Ah, legal, porra. Bacana. Mandar o pessoal entrar em contato com vocês. Isso. Pode vir. Fechou? Valeu, rapaziada. Haja vidro, hein. Valeu. Aí, Lua, perguntaram aqui, ó. Quando tiver guerra e tiver neblina, faz como? Aí, responde. Aí, deve ser um outro tipo de jato, né? É. Aí, por isso que tem os cabritos, soldados, treinados para ir no chão. É isso, velho. Da Sniper. Aí, lança o cabrito com o guarda-chuva. É isso. É. É. Quando achou, vai dar um. Tem os soldados. Você não viu a gente, não? Tanque de guerra lá na gringa? Porra. A gente fez um rolê lá na gringa. Tanque de guerra. Dando tiro no tanque. Piado, tem um Estados Unidos que pode entrar para poder voar. É... É caro. Os Estados Unidos que pode entrar para voar? Piado. Esse paguinho que eu não sei como é que para. A experiência do caça lá é uns 3 mil dólares. 3 mil dólares você anda nos Estados Unidos num desses. 3 mil dólares. Caralho. Vai chupir. Pô, tá cheio, tudo. Caralho, que foda. Deve ter experiência foda, velho. Se tivesse aberto o trigo. Só que tem que ter aura primeiro para entender. Como é? Mas só entra. Ah, faz uma aulinha básica, né? Aham. Amanhã tá aberto, será? Caralho, se conseguir amanhã, esqueça. E eu faço gravado e depois posto para a galera ver. Ô, Carrad, top esses vídeos, hein, cara? Eu vou postar, hein, Carrad? Vou postar como se fosse... Tchau. 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 É, tem um preto aqui na frente Posso ver? O que? Quer que junte aí, John? Só que tinha que colocar um steakzinho você lá de dentro Tem um steakzinho? Você lá de dentro não, mas o de fora Tem uma foto só do jato? Alguém tirou, né? Só do jato? Eu acho que não Quando eu tava lá dentro Tem um vídeo meu ali grande que tem todo mundo Eu tirei uma foto de tudo e ele trouxe Manda aí também Manda aí, ô cabrito, as fotos aí Manda aí, chegou não? É sua essa aqui Não era do jeito Manda aí Não é sua não? Deixa eu pegar isso Já posso agora Já tá ligado É esse aqui, né? É, tem três aí É essa É, tem três aí É, tem três aí Só manda aí Eu já mandei, tá Falando pra esperar Tu aceitou? Não Caralho Caralho Ô, Gritão, já te falei, irmão Daquela forma que eu te falei Tá fechado o negócio Na hora que pegar a nuvem Você te paga Na hora que se não o contrato Tá tudo certo, tá bom? É hoje que o negócio é O time dele é Não sei Parando o conto no meu irmão Só que ficou pegando a careca dele A mão Devemos, mano Devemos, mano É isso, meu irmão Certo E sim Devemos Não. Cara, cadê você aí quando eu preciso dele? Cara, eu tô indo ali na marina Se tu quiser já mostrar o barco pro John Aí já olhamos o barco Chega ali agora Eu estou indo no barco do Riad, aí eu acho que valia a pena tu mostrar o barco para ele, o barco do Cahad. A gente vai no mercadinho lá da AT10, como é que passa? Ah, tem tudo lá, né? Passa baixo? Sim, olha. Cara, aí eu vou pegar tudo lá. Vou postar o Cahad com o Fusil e ele lá, viu? Já me avisa pra ele. Cara, ele é uma posta nova. E o River, como que está na Argentina? Ah, tão bem, mas teve que trocar o técnico agora, né? Ficou um pouco ruim com o Demichelis, aí trouxeram o Gaiardo de volta, aí os caras estão mudando boa fé, mano. Que ele vai fazer a geração de ouro de novo. Quem? O dela Cruz. É. O irmão mais velho dele também, Carlos Santos. O Lincoln vai lá? Não, não vai nada. O Bela Cruz é um jogador do P. É, né? O irmão dele fazia a mesma função, velho. Tipo, os caras... Os caras ficou tudo triste que o irmão dele foi vendido. Só que na mesma sequência entrou o... O Dela Cruz. Fez a mesma função, pô. Os jogadores do Flamengo são... É. É. O Rascai. O Rascai tá mudadinho, né, cara? O Rascai tá mudadinho, né, cara? Joga pra caralho. Porra, vai... Quem não tá jogando legal é o Bruno, né, cara? Vamos ver, cara. Será que ele tá jogando legal agora é o Bruno? Mas agora ele tá bom. Ah, mas também tava cheio de coisa... Distração na cabeça, né, velho? Aquele mundo não é forte. O cara vai voltar a jogar com confiança. O cara vai voltar a jogar com confiança. Agora eu venho de uma diagonal. De baixo... Pra cima. Prazer... E... 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 Bora. Tá voltando com as lives, cara. A gente vai voltar o ritmo, hein? Tão voltando ao ritmo devagarzinho. Devagarzinho... Devagarzinho eu conquisto vocês de novo. Vou sentar com o Marco, fazer um planejamento bizarro. Vou... Vou... Vou arrumar maconha pra ele, entendeu? Lá no Uruguai. Vão falar, Marco, eu e você, vamos brisar agora. Nas ideias. Fazendo. Maconha... Opa. É o maconha, velho. É só assim que o Marco vem com ideia, pô. Ah, tem que botar combustível no... No motor pra ele voar, né? É botar um hip hop tocando. Ele... Ele acendendo a dele, esquece. Eu e ele começam a conversar de ideia. Bizarramente. Teve quando a gente tava lá em... Lá na Green, a gente comeu uns Gummy de THC. Eu e ele... Nossa. A gente fez altos conteúdos na Green, que foi só daquela noite a gente pensando. A gente falava... Aí eu anota, 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 anota. Ele anotava. É igual o compositor com a música. Anotava. Aí a gente parava, pá. Não sei. É tipo, o nosso planejamento desse mês tá sendo o tipo de hoje pra amanhã, né? Que nós planejamos e falamos, opa, calma aí. É, mas a gente parava... Mas é que tava sem o planejamento pra frente. É o que... Ninguém tava motivado pra criar. Porra. Tô com a visão. Marco tá depressivo, que perdeu o celular. Ele tem problema de bebida. É, o colo... É foda. Não, ele não consegue... Tipo, ele vira outra pessoa, mano. Esquece. Esquece tudo. Não sabe o que aconteceu. Aí eu falei pra ele, já já, alguém vai começar o cu, mano. É, eu tô esperando só esse dia pra parar. Mas que eu gosto, né? Engraffitado pra parar aqui. Cara do jeito, ele é engraffitado. Engraffitado pra parar aqui. Para aí, para de beber aí. Toma isso. Viado, sabe o que eu vou fazer? Vou chamar uma psicopata pra fazer uma aula de psicologia lá na minha live. Quando que fica pronto o estúdio de vocês? Ainda vai fazer uma análise. Tá começando a obra em breve. Só tô aprovando o projeto aqui. No último espaço. Aí esquece. Ali todo mundo vai se encontrar lá pra ideia, pra tudo. Vou fazer um espaço lá de... De jogos aí, mano. Viado, vou me mudar lá pra perto também. Eu, eu, quero usar ali como lugar pra gente sempre tá lá, fazendo as coisas lá. Entregado? Eu vou botar um colchão no chão e vou morar lá. Se quiser. Não tem chuveiro. Tá pior que tem lá embaixo. Você não consegue fazer um espaço lá de jogos? Vai ter. Vai ter tudo isso. Tchau. 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 Cora do pradinho. Menino. Tchau. Do nada. Do nada. Pô, do nada. Rapaz, só mudar um assunto rapaz. Vai ter que inventar uma coisa deles. Não vai evitar uma junta agora tem que ir respeitar fos boos. Você tem uma mania feia de mexer com a vida dos outros, né. É foda, né, cara? É foda, né? É foda aqui o negócio. É porra. Os caras que matam, cara. Eu já falei pra ele que eu não defendi esse negócio errado, não. Já falei pra ele que eu boto ele na reta. É, só se tiver uma amiga que eu te ajudo, Viano. Senão... Senão... Vai sozinho. Senão, você vai sozinho. Agora... Inclusive, até a mulher do Marco, ele tava... Tá laricando. Falando que o Marco ia... Ia pro rolê, que não sei o quê, mas tava lá dentro. Doido pra pegar a menina. E a menina mandou mensagem pro Marco. O Fritinho falou que você tá pra vim. Tinha o Marco zero intenção de ir. Só pra render assunto, eu acho que ele tava querendo... Ele não, ele tá vindo, ele tá vindo. Verdade, o cheiro tá feito. Não, ele ficou metendo uns papo a ela. Não, esquece o Marco, esquece o Marco. É beleza. É, ué. Ficou sabendo? Ficou sabendo? Quem sabendo. Se poste e botei, ia bater o quê? A mesma coisa. Ah, então aí ó, viu? Tá vendo? Aí ó, viu? A mesma coisa. Tem tudo ali na conveniência, né? É. Sim, maldade. Aí não tem condição. Tá quanto tempo do prateleiro entrou? Vem, menino. Quanto tempo? Tô aqui do lado, tô aqui do lado já. Valeu, tchau, tchau. Começou agora, foi? Faz tempinho, ó. E qual foi o seu primeiro vídeo? Pai. Pai. Oi. É a minha primeira vez que a gente viu ele, hein? Ele tava saindo ali com o Fausto da Marina. Vamos ali comprar as coisas que faltam. Por quê? Não tem lá? Vambora, a gente compra junto, pô. Não, não tem. Aqui ó. Começou até terminou, caralho. Tem empório? Começou o jogo, até terminou e chaviteiro o gol. Boa, caralho. Caralho. Contra quem o jogo? Em Espanha? É, aham. Aham. E asus. Seu prateu. Tô pra tirar. Ih, sim. Pera aí. Tá porra, que frio, mano. Era pra eu pegar a mão nem tô, velho. Quer usar o meu? Não, tá de boa. Porque a gente vai entrar dentro, né? Eu não ia deixar de qualquer jeito. Você ficou tirando o ano do meu? Pega esse aí, pega o meu. Ah, vamos lá. Vai, Gabriel. Bora. Cadê? 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 Vai, Brasil, caralho. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Cuando você pucatou qual a cor... 比較 grande, vai, Brasil. Pega tudo. Cadê? 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 Melhor ficar aqui fora, né, chat? Olha, desceu tudo lá dentro. Ué, tava de boa? Pra mim tinha caído. Pra mim tinha caído é tudo. Não, mas não vai comer lá, calma. Ai, meu chefe, não teve. Vamos ver... Olha, quilo do abacate, 8,50. Tá barato. Um Red Bull. Me deu a melhor parte. Vai ficar bem por lá? Tem que ficar bem, né? Se quiser. Cabe eu. Água tônica. Água tônica. Queijinho todo. Tá porra. Gente, senta. Tá gravando? Que horrível. Um delay. Um colchão mole pra fazer um estrogonofe. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Bora, cabras. Rapazinha, daqui desconectou o chat. Tipo, eu não tô vendo nada no chat. Chute-se. Agora voltou. Tá gravando. Tá gravando. Não, não, não. Para, claro. Vai dar pra lá. Tá bom? Tá gravando outra coisa. Tá gravando outra coisa. Tá gravando outra coisa. Opa, dá licença, você poderia me dizer qual shampoo você usa? É, Rexome. Opa, Rexome? Opa, fala chefe, boa noite. Tanto é muito bom. Tem bastante, né? Qual, um assim que tu acha que tu tem amigo? Ah, depende, tem caras, tem dinheiro pra caramba, mano, tem aqui, ó. Esse aí dá quanto? Dois carros. Dois carros? Dois carros. Porra, tô dando meu de casa. Fiquei se mexer, é gay. Ih! O cara pensou, o cara pensou, parou. Não, não. Tota é zica, velho. Tota é muito boa, velho. Opa, chefe, dá licença. Ele vai realizar com esse vídeo, vai. Do esporte e beisebol. Ah, acho da hora, mano. Acho da hora. Tu acha legal? Acho legal. Ah, então peguei aqui no taco. Viu se mexer, já traiu. Mordou. Caramba, bom? Paga ali. Paga ali. Paga ali. Opa, obrigado, velho. Opa, obrigado, velho. Tota é zica. 0-1, viado-se, moleque, vai voar muito. Esse cartão, esse mês, vai contar. Marque o Michael Jackson. Já começou em 3 mil. Mano, eu juro, por Deus, isso é me dar a maior raiva, é parcelar de agulha. Vixe, até o gol hoje, velho. No cartão, tipo, parcelar um carro, uma casa, alguma coisa. Você vai parcelar de pouca, tá ligado, pro cara? Paga em oito vezes, você quer fazer contratinho. Mas do cartão... E aí, tá tranquilo, velho? Tranquilo, irmão? E aí, cachorro também? E aí, tá na live? É, não tô não. Dá só um pro chat aí. Oi, chat, quem falou que eu não vinha? Aí, ó, esse cara aqui é que eu tomo uma lascura aí. Olha, rapaz. Caralho, pra caralho. Aí, o homem apareceu do nada. Aí, ó, indiano. Lembra de mim não, né? Não, RP. Não lembro. Indiano? Indiano da RP. Ai, faz muitos anos, caralho. Bradoque, caralho. Porra, como que não? É você, eu mesmo, cara. Caralho, eu nunca tinha visto a sua cara, porra. Eu mesmo. Lembro do indiano. Lembro, eu mesmo. De Bradoque, de Vigê. Caralho, você também colou no complexo no começo. No complexo, no começo. Agora a gente tá na Gota, do fã, do Coringa. Lembra do Coringa? Tô ligado. Tem que fazer o Coringa ali, né? Agora eles vão fazer lá no Gota. Na Gota 5. Ela está agora, daqui a uns 20 dias, mais ou menos. Mas é a cidade de Nova York? Usaram no Gota ou não? Não sei, caralho. Ou só o nome da cidade mesmo que a gente tem? Não, é Gota, eles vão fazer temática. Eles não passaram, não faltaram nada ainda. Nada, nada, nada. Mais uma, mais uma, só. O que é isso? Mau Mau? Mau Mau? Levaram o Mau Mau, caralho? Levaram o Mau Mau, Jard? Quem disse que ele estava no sério? Quem disse que ele saiu do BDJ aqui, ó? Olha o BDJ aí, ó. Olha o BDJ aí, ó. Caralho, mano. Porra, cara, que satisfação. Caralho, indiano, mané. Olha o cara do homem. Meu Deus, meu Deus, cara. Fala, puto. Eu não acredito, cara. Tirei pra mim, mas... Na hora. Qual é o que eu achei vocês aí, velho? E aí, homem? Dá milhão de bike. Mano, eu vim em dois, uns três quilômetros que eu tenho. Eu tô aqui, ó. Meu Deus, cara. Tô tentito, cara. Preciso ver uma foto com vocês. Ô, desculpa, logo. Eu não vou pegar o bike, eu preciso ver. Nada, pô, nada. É surro. Deu bom aí? Vê esse porra. Ah, mano, deu boa, tô, cara. Aí, eu tô atendendo pra caralho. Pega, caralho, pega, porra. Satisfação, viado. A galera toda aqui conhecia, pai. Os caras estavam todos aqui falando indiano. Caralho, indiano. Não, cara, eu me sento lá. Eu achei. Meu Deus. Eu tô atingindo lá, hein? Eu tô atingindo lá. A última interação minha com o indiano foi dentro do tequila lá. O tequila. Esquece. Você e o Stonk. Foi dar um golpe em vocês lá. E aí, dar um golpe, eu descobri. Ele deve ter ficado... Mano, eu fui ligeiro ali. Chamou radinho na hora, bu. Aí deu fogo, os policiais foram atizouro o rolê. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, no meu, cara. Foi bom. E eu não sabia que você ia dar golpe do nada, eu não sei como. Eu vou fazer o mesmo RP no negócio. Foi o mesmo conteúdo. Tivemos também o mesmo projeto. Meu Deus, cara. Tá vendo, chat? Quem falou que eu não vinha? Tá louco? Respeita. O último RP nosso brabo foi lá embaixo, né? Foi no RP. Tinha a segunda linha. Tinha a segunda linha. Tinha a segunda linha. Brabo, mano. Bravo. Ele achou que ia passar a perna em mim, mas a minha cabeça tava lá. Ah, o cara é um milhão. A cabeça já tava lá na frente. Tá louco, o cara é um milhão, chat. Como pode? Não dá nada. Não dá nada. Satisfação, mano. Porra, no Jesus. Vem pro online, sigo na reserva. Vem daí, foi da buia. Não, muito por uns anos, tipo. É assim? Eu não assisti ainda. Mas, cara, que falou lá, né, mano? É o segurança, assim, ó. Cara, assim, ó. Quatro horas da manhã. As minhas comem a balada aqui atrás, tá ligado? Mano, as minhas comem. Shortings aqui, assim, a quatro horas da manhã. Tomaram um quente, né? Aonde? Aonde? Quatro horas da manhã eu vou estar aqui, hein? Quem conhece o Balneário aí, ó. Dom Afonso 141. Responde no chat aí. Coisa boa. Ô, coisa boa. Uh-la-la. 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 Qual? Mas tem que ir acompanhado? Anota, tira a foto do Cabrito pra guardar a locação. Tira a foto pra guardar a locação. Não, tira a foto no seu celular pra guardar a locação. Ele falou que tem, ô, mulheres. Não, só pra guardar aqui, ó, a locação. Já era. Entendeu? Guardamos aqui a locação. Deixa, confia. Confia. Tira doido. Aí, chat, eu vou me falando uma coisa maneira aí, ó. Se vocês me critiquem quando eu falo de dinheiro, mas pega. E aí, pessoal, tudo bom? Pô, eu sou o Capitão América. Acabei de sair aqui de balneário. Tem o meu Instagram ali, se quiser te seguir também, né? Cara, eu, mano, eu comecei a trabalhar, tipo, potenciar meu personagem. E assim, empreendedor por causa do John Vlogs, cara. Mano, eu comecei a acompanhar ele lá da época do 3, lá lá que vocês estavam passeando tudo junto. Cara, hoje em dia, né? Motorhome. Isso, cara. Mano, daí, assim, é uma satisfação estar acompanhando o John, o Marco, o Gabritos, né? A galera aí, top, mano. Ó, eu tô aprendendo muito com a galera, cara. Foda. Claro. Foda. Deixa eu andar com friozinho, caralho. Ele tá frio aí, né? Hoje eu não tô... Mostra o Instagram pra galera seguir lá, pô, cê louco. Deixa eu mostrar ali. Cara, eu tô tremendo muito, eu tô sem... Não, relaxa, cadê? Eu mostro aqui, ó. Capitão América o quê? Capitão América BC? Isso, Capitão América BC. Capitão América BC aqui, ó. Capitão América BC, o homem, ó. Esqueça. Vários conteúdos ali, educativos. Duvidou mil contas alcançadas aí. Esqueça. Bravo, mano. Vem de bike a milhão pra viajar. Pô, vem de bike, cara. Três quilômetros correndo, assim, no gás. Cara, pensei... É o Capitão América, né, caralho? É, ó. A zica aí, ó. Se quiser pegar a zica, tá aí no chão. Só larguei a zica. Mano, já perdi noção de estacionamento, entendeu? Cara, é... Pô, satisfação estar seguir o John aí, o Gabritos e o Marco, cara. Cara, é... Cara, são fera demais, mano. Eu fico feliz que eu tenho essa história. Ô, cara, é muito bom, cara. É meu sonho, cara, conhecer vocês. É, desculpa que eu tô meio, meio assim, embolado. Não, você não, tá bom junto, cara. Relaxa, a tropa do rádio. Mano, cara, que que da hora, velho. O Gabrito, acho que até eu já acompanho já há muito, muito tempo. Cara, tu me dá pra dizer... Cara, não sei, é, peraí, talvez até antes, né, não sei. Eu acho que quando começou a fazer muito... Eu não sei se você fazia vídeo com o Tedarco, não sei, alguma coisa assim. Fazia, ele fez, ele fez. É, então, acho que foi bem naquela época que eu comecei a te acompanhar. Cara, o que que eu... O John, assim, eu acho que daí tem, eu acho que foi, tem um ano, né? No... Motorhome, você é isso? Motorhome, você é, mais ou menos, é isso. Aí eu comecei a acompanhar bastante. Mano, você, você não é o primeiro. Eu conversei com o Marco e muita gente esses dias, que o Motorhome, que é uma galera mais velha que acompanhou, e uma galera diferente do que me acompanhava. E muita gente me conheceu do outro lado, tipo, sei lá, mano, eu acho que viu 24 horas que eu não sou um personagem. Porque a galera, às vezes, acha que eu sou um personagem da internet, mimadinho, não sei o que. E começou a viver com a gente, aonde? Talvez não gostava de mim, mas gostava do Brito, gostava do Marco, sei lá, quase foi uma maconha, gostava da vibe do Marco, mas não gostava de mim. Aí juntou uma parada aqui no Motorhome, eu falo pra eles, teve uma galera diferenciada, e de públicos totalmente diferentes, começou a acompanhar a nós, mano. É, eu acho que daí a gente acompanhava o cabelo, então eu vi o cabelo e falei, mano, o que que o cabelo tá fazendo lá no treino, lá viajando? Pô, tá vendo a Texas, Los Angeles, mano. Isso foi animal, né, velho? É, basicamente, tão vivendo um sonho que eu quero viver um dia, né? Porque eu faço capital américa, pô, eu gosto muito dos Estados Unidos. Então, cara, é, mano, foi assim, ó, pô, cara, ficava 24 horas assim, vocês também no treino. Então, eu tô num live, eu tava com o watchbook do lado, até uma direita do watchbook de gado. Mano, eu... Olha, isso me deixa muito feliz, isso aí é bagulho zíquio, porque a gente clarejou com o maior carinho, tá ligado? A gente queria passar nos pontos pra ter uns conteúdos premium, né, que nem teve do... do tanque de guerra, do tiro, assim, aí depois da área de PTU, a gente foi indo batendo em alguns pontos pra render os conteúdos maneiros, mas a vibe de estar no Motorhome do Botanete era o principal, né? Sim, cara, até aquela interação com a galera, o Mamau tava junto, né, não sei se ele entrou um dia lá. A gente encontrou ele em Los Angeles, a gente fez uma parada ali, lá no Ruyken, aí ele tava lá, tava lá, em pouca, cara, chegou na segunda semana. É, cara, mano, eu vi aquela galera, mano, como que tem 5, 6 homens de tudo, mas eu fiquei olhando assim, tipo, eu tava acompanhando, aí, pô, como que junta aquela galera toda ali, mas tava todo mundo daí, uns 5, 6, dormindo juntos aí? Todo mundo se virando. Caramba, velho, os caras... Ah, mas era de boa. Era de boa? É. Não era apertado? Se fosse dormir do lado do cabrito, esquece. Aí dá uma encoxadinha de leve, né? Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. A gente tem que fazer o que os caras tá esperando nós aí. Vamos, vamos, vamos. Desculpa, prazer, hein? Beleza? Vou tirar uma fotinha de... Cara, acabei de tomar. Aí, chat, ó. Valeu, valeu. Ai, brabo, coisa boa. Fez a boa. Já vai levar pra comer? Ou você comprou também do cara? Não, peguei ele agora, ele me deu. Bravo. Pode comer, pode comer. Eu fiz, eu ajudei o moleque. Eu vi ali, o do policial ali, né? O policial, o policial. Tá sempre ali, mano. Eu só comprei, peguei dois, pra ele investir. Aqui é igual o cabelo, né? Tem Superman, Homem-Aranha, Aí, o Capitão América. Beleza? Tudo tudo tá personagem, né? O Capitão América num dia, o Capitão América no outro. É, o Homem de Ferro também tá direto aí. É, nós, pai, tamo junto, satisfação, meu. Ô, John, satisfação, cara, mano. É, nós, prazer em ver isso aí. É, nós, prazer em ver o meu assunto, já sabe. Capitão. Marco. Ô, vou botar uma pontilha aí também lá, ele. Na mesma hora. Ô, John. Que coé? Cara, mano, eu curto muito os conteúdos que faz. Pô, da hora você vir falar isso, pô. Você é louco. Com o Cabrício, cara. Mano, aí tem isso se batendo com o guarda-chuva hoje. Mano, tá assinado de lá também. Os caras são arrombados também. Nem me lembra, nem me lembra. É nóis, irmão. Você acha que eu sou um personagem, porra? Topa o teu trabalho, tá? Tá ligando a mídia dos caras. Porque eu parei de jogar. Amém, amém, amém. Tamo junto. Valeu. Valeu, capitão. Tamo junto. Valeu, meus heróis. Boa, esse maluco ali, com o de blusa vermelha, meu irmão, é, ele quase bateu o carro ali, mano. Vai estar zoando pra chegar, pra correr pra falar com você. Eu tô um tremendo. Não, eu conheci ele há muitos anos, mano. Ele jogava comigo online. Ainda chegou. Pô, ainda chegou pisando na água. Que frito, caralho. Coitado, maluco. Pô, mano, pensei que ele ia bater no carro, mano. Vai cair, chate. Chate, sem lins não tem como, né? Não tem como. Nossa, o motor, não existe. Pra falar que não é bicicleta. Não existe, o motor não é daquele, chato, daquele jeito. Sem ele, ele não pode. Suba embaixo, suba embaixo. Amarela. Você me empresta esse cabo aqui, ô, Getúlio? Me empresta esse cabo aqui? Pode usar. Depois eu boto ele de volta. Porque esse daqui tá... Olha o outro. Tá aqui. Não, eu acho que tu não. 8 mil quilos. Vamos, 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 botar o contrário. Vamos, botar o contrário. É, vai dar o malé, chico. Os caras, os caras que não passam, tem que pôr, não sei. Ei. O cara que vai entrar em moto aí, cara que vai entrar em moto. Ô, ô... Deixa eu... Ô, John, eu estive em moto há uns 4 anos. 3, né? Até no momento. Tá. Eu fiz todo mundo jogando do surro com o arduo. Opa. Preparava nas praias. Olha. Rebaixado. Boca praia. Socado. A zero, tá? Tá bravo, não? A zero. Cara, eu tenho que ter um caralho, mano. Ainda tem que pegar a galfa também. Gato, a gente vai te falar, Diogo, mas por que você quer trabalhar tanto? Busca tanto? Porra, você viu onde a gente foi ali? O cara tem um caça, tem um jato, tem um helicóptero. Aí vem aqui, pode ter um barco. Tá maluco, porra? Ah, dinheiro não traz felicidade. O caralho que não traz. Eu prefiro chorar no iate. Porra, chora no iate, no caça, no jato. Chora que passa. Aí ó, sai de um, vem pra outro. Porra, não tem condição não. Por enquanto eu tô juntando, eu tenho uma meta pra chegar na... Qualquer meta.